União já tá fomada, tá fomada, tá fomada, tá fomada, fomada Churrasquinho do manguinho, esse é o ponte do manguinho A maquiagem é o campo minado, ponte da pesadão É o ponte do manguinho, te acajetei na mão Aqui é o campo minado, ponte da pesadão É o ponte do manguinho, te acajetei na mão O piloto do mandelo, famoso, o jefe do trago O piloto do piloto, famoso, 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 o jefe do trago União já tá fomada, tá fomada, tá fomada, tá fomada, fomada Dois, dois, pofa, tufa, fa, 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 fa Esse é o ponte do manguinho Tá entendendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, 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 bora Churrasquinho do manguinho, esse é o ponte do manguinho É oいてu minato, onde tá pesadão? É o monte do manguinho, o dia que a gente tem na mão É o monteDA, é o campo do branco, onde tá pesadão? É o monteDA, o monteDA, a gente tem na mão É o monteDA, é o nosso quitar É o nosso quitar, é o nosso quitar É o nosso quitar, é nosso quitar E se invadeu de vez, o nosso quitar É o nosso quitar, o nosso quitar Pote do manguinho, pote do manguinho Se o que fumo é moé Pote do manguinho Diderun band É mojo do manguinho Esse é o bonde do manguinho O bonde é só que vem que é sobra do meu contor O bonde é pesadão Se botar no manguinho, botar a bola pra subir O reto é o menor, fica É nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá manguinho E se bater de pêssego, tá, é chatina É chatina, é chatina, é chatina É nóis que tá, 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 é Essa é o fonte do. É o pepê, um pepê é o caralho O PP é o caralho Tem quem vem meter no bala Tem quem vem meter no bala Meu amor é o Taripã Mão de caquete avisei Eu só fui na Coreia Os caras tá de G3 Tupida não Tupida não Onde tá boladão Onde tá boladão É o ponte do... Esse é o ponte do... Esse é o ponte do... Dava de salva, Dava de salva Esse é o ponte do... Dava de salva, Dava de salva Onde tá boladão 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 Tem quem vem meter no bala 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 Oh tem quem vencer de falar, E tem quem vencer de falar Eu não vou contar ligerão, Cutsy face hot dog day Heu! É o Jeã, é o Jeã Soca, 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 soca... Poque nem acontece Quando consegue largar na copa você tá dela A casa do carro de bater nós Se me levou, se me levou, se me levou Se me levou, se levou a terra Soca, 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 soca! É o Leão! É o Leão! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL